Já está aqui divulgando quem? Gabriel Playz, que no caso Se você for pisar no Youtube Vai encontrar uns 500 Por esse link do canal dele vai estar no link do que você pediu Ei, ei, ei Tem um vídeo novo no meu canal Ele tem muito vídeo final Esse canal também é bom Tem muito vídeo no meu canal, bota no meu canal Na descrição também Não esqueça nos comentários Vai, aproveita Dois divulgações em um Todo vídeo vai ter divulgação no meu canal agora Ele faz vídeo no canal Se não tem canal, nossa, eu sou muito besta Vamos fazer Gameplay 7 Fazer act de Aqui ó, vídeos de Sonic, ó, Sonic Minecraft Terralha, eu adoro Minecraft Mano, você parece muito um youtuber, tá ligado Tipo, os personagens de Sonic Que ela é atualmente na Eu faço tipo de Buggy, o Zony Não, então começar Quando você joga Que o primo dele é um Creeper Tá, eu falei de piada Tá aqui ó Muitos thumbnails Ataque dos animatórios É nosso thumbnail, né Ó, vê esse vídeo Pra ver como o canal dele é bom Esse vídeo vai mostrar Quanto o canal dele Vai lá ser divulgado Ó Nossa Parece antigamente, mano A diferença é que eu preciso Azulava mais ainda É, porque a música dele tá no máximo Só que não tá totalmente no máximo Mostrando a minha casa no Minecraft Olha aí, ó Vocês vão ver um pouco do vídeo novo Vídeo de dois meses Vídeo novo, vídeo novo, vídeo novo Bem-vindos ao meu canal Três meses O meu canal Começou bem primeiro Que o dele Não bota só no meu vídeo Que vai bugar Se dá pra voar Entro do Authentic Games Galera Authentic Games, ó Authentic Games Efeitos especiais Muito bons Mas foi isso O vídeo Falou É uma psicóloga de bunda 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 Obrigado.